Diogo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo e com vocês? Graças a Deus. Vamos responder a turma ou não? Bora lá. Mas vamos fazer bonitinho, roda a vinheta, peixe. Diogo e sua grana. Diogo Gonçalves é especialista em eh finanças pessoais. Diogo é presidente da Rádio Itatiaia também, tá com a gente toda semana pra responder as dúvidas dos ouvintes sobre grana, sobre dinheiro. Diogo, me explica o que é cashback? Explico. O que que é cashback? Porque essa palavra, ela ela veio forte por causa da da reforma tributária. Isso. Todo mundo falou desse negócio hoje. O que que é o tal do cashback? É o na é literalmente dinheiro de volta. Tá. Eu pago alguma conta e eu recebo um percentual de volta dessa conta que eu paguei. Então suponhamos que tivesse cashback na conta de luz. Tá. paguei lá cento e cinquenta reais de luz. Uhum. Depois depois cai na minha conta automaticamente na conta que eu usei pra pagar essa conta volta lá quinze reais. Uhum. Dez por cento. Isso é cashback. Isso acontece muito hoje com o uso de cartão de crédito. Isso acontece muito em promoções. A loja fala assim ah eu tô eu vendo a televisão por três mil reais. Mas tem um cashback de quatrocentos reais. Pois é. Aí bom caiu esse cashback lá na minha. O dinheiro voltou pra minha conta. Vamos pro português. Isso. O dinheiro voltou pra minha conta. Perfeito. Eu paguei quinhentos voltou cem. Vou fazer uma conta louca aqui. Esse cem reais eu posso usar com qualquer coisa ou posso usar somente naquela loja? Cem reais. Dinheiro. Dinheiro. É dinheiro na minha conta. Entendi. É bom hein? É bom. Dio. Já tive muito cashback. Por que que então em vez de por exemplo quinhentos e devolve cem? Por que que não? Não cobra quatro cem. Quatro. Eu ia chegar aí. Chama marketing. Marketing. É muito boa a sensação de que você conseguiu pagar o tanto que cada um pagou. Eu paguei o full. O integral. O todo. Aí depois entra um dinheirinho e falou nossa que loja bacana. Ela me deu cem reais. Essa sensação. Entendi. É uma questão mais pro lado do marketing. Comportamental. Comportamental. a sentir. Sabemos todos que que é cashback agora? Sim. Tá tudo certo. Tudo certo. Não é porque aqui o Diogo falou sobre o cashback que é dinheiro de volta mas existem algumas empresas que o cashback não é o dinheiro de volta. Eles usam essa expressão. Volt. Pra 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 usar um percentual do que você gastou pra usar naquela loja. Existe esse caminho. Tem esse caminho também. Tem esse caminho também. Mas não é cashback. Eu tô sendo literário aqui que é a proposta. É porque eles usam o cashback pra outras coisas que não são literalmente. Exatamente. Esse meu por exemplo eu tenho eu invisto em fundo de investimento. Tem um cashback. Você fala assim de alguma como assim? É do seu rendimento que tira? É de onde que tira isso? Não. Todo fundo de investimento é uma taxa de administração que você paga. Um percentual sobre o montante total, sobre o valor total que você investiu. Sobre aquele valor total que você investiu, se por exemplo a taxa de administração é de dois por cento, eu investi cem mil, nós estamos falando de dois mil reais. Aí ele vem e fala assim, toma um cashback aqui de quinhentos reais. Ele tá diminuindo minha taxa de administração em zero cinco pontos percentuais. Entendi. Então ele tá pegando de um custo que eu já paguei e tá me devolvendo pra mim, pra me incentivar a fazer novos aportes e investir novamente. Entendi. Fechou então. Mas aí não é uma coisa continuada, é uma coisa que ele te dá numa eventualidade. Não, no caso do fundo de investimento é todo mês, porque é sobre o montante total, mas varia, não é essa informação pra cada um é de um jeito. Entendi. É, depende do fundo, depende do banco, depende de um tanto de coisa. Mas do valor, né? Do valor, mas no fundo, no fundo, a ideia é a mesma. É te devolver um dinheiro que você já pagou. É seu. No, 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 acho que o que a gente precisa entender e as pessoas tão ouvindo muito essa, essa expressão, ela já é comum, eu entendo. Só que agora com a reforma tributária, é uma coisa que é mais popular, porque a pessoa ouve assim, você vai ter um cashback na, na conta de luz. Isso. Aí a pessoa, o que que é isso? Como assim que eu vou receber dinheiro de volta? Então é, dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Você vai pagar um valor, eles vão te dar um pouco. Vai receber. bem. É, como o governo quer que o pobre pague menos imposto, na hora que você pagar o valor da sua conta, ele vai te devolver um percentual desse imposto. Isso. Na sua conta, é basicamente. É isso. É dinheiro na conta, tá bom. Mas a primeira, pode ser. O que que tudo tem que ser em inglês? Full cashback. O que nós vamos falar? I don't know, my friend. I don't know. Ai, ai. Então roda a primeira pergunta aí pro Diogo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde. Sou Paulo, Venda Nova. É, sobre um plano futuro, pra minha filha, que é uma filha de que eu possa arcar, né? Com alguma despesa, questão de faculdade, qual mais seguro eu posso estar fazendo? E qual valor que eu posso estar guardando? Um lugar mais seguro. Muito obrigado aí. Boa tarde a todos. Diogo, é um pai preocupado com o futuro da filha. Legal, é o Paulo, né? O Paulo, se o peixe estivesse no comando, ele teria colocado, pelo amor de Deus, poupança não. Mas, eu tô dizendo, né? Eu até entendi que ele tá perguntando se um tipo de poupança, né? Não é a categoria poupança. Porque poupança virou sinônimo de investimento. Virou. De economia, de investimento. Mas, é, existem produtos hoje no Tesouro Direto, você pode acessar o site do Tesouro Direto, coloca no Google Tesouro Direto, são produtos que lá você coloca, daqui a quanto tempo que ela vai formar, ou melhor, daqui a quanto tempo você vai precisar do dinheiro, dá na mesma, ou que ela vai entrar na faculdade, no caso do Paulo, e quanto de dinheiro daqui a dez anos, é, é, você entende que você vai precisar pra faculdade. Então, por exemplo, faculdade hoje, já o que você desejaria pra ela, porque você tem que sair de alguma premissa, tem que imaginar alguma coisa. Vamos supor que ele teria gastado cem mil reais pra formar. Cem mil reais pra formar. Vamos fazer uma conta redonda, pode ser? Uns quatro anos de faculdade, ou cinco, cem mil reais. Então, lá no próprio site do Tesouro Direto, ou um produto de previdência privada, que você pode contratar no seu banco, são as duas modalidades que tem esse desenho, você vai colocar, em dez anos, preciso de cem mil, quanto que eu tenho que economizar por dia, quanto que eu tenho que investir por dia. O site faz essa conta? Faz. Que legal. É. Pois tá, tá bem fácil, é. Então, ele coloca o montante e fala a quantidade de tempo que ele quer receber, que ele quer tanto, e o pessoal dá pra ele a quantidade de prestação que ele tem que pagar. Isso, com uma projeção. Boa. Projeção com base em que? Ah, como é que a inflação tá projetada pra daqui a tanto tempo, qual o rendimento vai ser com base na taxa Selic, é uma série de cálculos, mas cada um tem realidade, porque se minha filha for estudar medicina, ou se minha filha for estudar administração de empresa, é de cem mil pra quinhentos mil a diferença, no caso da medicina. Sim, sim. Então, então, é no site do Tesouro Direto que dá pra fazer isso? Site do Tesouro Direto. Legal isso. Ou na própria, no próprio produto de previdência que o seu banco ofertar. Legal, legal. Diogo, boa tarde, meu nome é Vanderlei, gostaria de fazer um investimento de quinhentos a mil reais por mês durante quinze anos. É mais ou menos a pergunta dele, né? É ele perguntando o que que cê indica. É, durante durante dez, quinze anos, ele vai investir todo mês. Talvez ele esteja pensando até nesse processo, né? Quinhentos mil? Não, não, quinhentos reais. Quinhentos reais. Por mês. Aí, é, eu vou ter, ele já deve ter ouvido essa primeira resposta, então agora eu vou enviesar. Tá. No bom sentido, pra outro lado. Tá bom. Dizer o seguinte, todo mundo precisa ter, é, um fundo de reserva de emergência. Então, todo mundo precisa separar um dinheiro que amanhã pode precisar. Amanhã, entre aspas. Aham. Então, se ele vai ficar quinze anos economizando, o primeiro esforço dele seria fazer uma carteira de investimentos, começando por um investimento que tenha, todo dia ele consiga sacar. A gente chama de liquidez imediata. Qual que é um produto com liquidez imediata? O CDB. Então, ele vai compor ali, por exemplo, o equivalente a seis meses de salário, ele vai compor no CDB. Fez o CDB, beleza. Qual que é o próximo investimento? Um tesouro direto? Uhum. Ele pode ir pra um tesouro selic, ele pode ir pra um tesouro pré-fixado, um tesouro pós-fixado e aí passa ali um tempo também investindo e compondo uma carteirinha em tesouro. Uhum. Que ele não pode sacar. Que ele pode sacar. No tesouro direto, qualquer um dos três pode sacar. Depois a gente pode, depois você pode fazer a outra pergunta, mas só pra eu concluir esse raciocínio. Beleza. É, ele ainda pode sacar. Só o valor que se ele sacar antes pode ser diferente. Ah, depois, eu tô evoluindo ali. Poxa vida, tem fundo de investimento imobiliário. É uma boa opção também. Quero fazer, quero compor ali uma carteira de fundo de investimento imobiliário. Ó, já tem a reserva de emergência em CDB, já tem tesouro direto que é super rentável, com a maior segurança que o Brasil pode oferecer. Já tô fazendo ali como se eu tivesse imóveis, então eu tenho participação em fundos de mercado imobiliário. Agora, quem sabe, eu posso ir pra Bolsa de Valores. Então, o horizonte dele é de quinze anos. Ele pode, durante cinco anos, fazer a composição desses três mais conservadores e depois começar a ir pra Bolsa de Valores, que os investimentos são altos no longo prazo, na maioria das vezes, né? Nas grandes empresas, empresas que estão investindo, empresas que estão crescendo, pode ser uma boa. Então, eu fiz mais ou menos uma composição de uma carteira pra ele aqui. Ô, Júnior, como a maioria das pessoas não teve tempo, provavelmente, de anotar o que eu falei e a última vez que a gente conversou de Previdência, eu colocando no meu Instagram. Sim. O que que era Previdência? Eu vou fazer um compromisso. Saindo aqui. Sim. Eu faço um post no meus stories. Beleza. Sobre o mundo ideal de uma, de um início de uma carteira de investimento. Ah, eu quero fazer uma carteira, quero investir durante quinze anos. Pra onde que eu vou? Como é que eu começo? Então, quem quiser, Diogo e sua grana. É o meu Instagram, arroba Diogo e sua grana. Me segue lá aqui hoje mesmo, saindo daqui, eu paro um tempinho e posto lá nos meus stories, essa sugestão, essa recomendação de uma possível carteira. Beleza. Bom, vai lá no arroba Diogo e sua grana, já já. Vai, você quer perguntar alguma coisa, doutor? Não, é porque tem aqueles investimentos que você não pode sacar, que eu me sinto absolutamente lesado com isso. É. Mas enfim. Não, mas doutor, é legal cê, cê pontuar isso aí. Não soube ser lesado, porque é um contrato, faz se quiser. Assim, minha opinião. Sim. Claro. Mas, é, existem vários desses investimentos que existe mercado secundário. Ou seja, ele não, ele é um investimento de liquidez imediata, dê mais um, dê mais trinta, dê mais cinco dias, mais um dia, dia mais cinco dias, dia mais trinta. Cê consegue realizar. Mas não necessariamente o retorno que foi prometido pra você vai ser cumprido. Pode ser mais, proporcionalmente ao tempo, ou pode ser menos. Vai depender de uma tal de curva de juros. Que basicamente é, taxa selic tá dez e dez por cento hoje, suponhamos, dez vírgula cinco, dez por cento. A tendência é que ela vá pra quinze. Então, a boca de juros vai abrir. A curva de juros vai, vai subir. Então, a pessoa que comprou a dez, hoje, se ela vender o que ela comprou a dez, ela vai vender por menos. Por quê? Porque tá todo o mercado indicando que ela vai, ela vai, daqui a pouco, se você investir, ela vai ser quinze por cento ao invés de dez. Agora, se for ao contrário, a curva de juros estiver caindo, cedendo, indo pra cinco por cento, por exemplo, ao invés de dez, e eu comprei um título que tá me rendendo dez, o mercado secundário faz, não, eu te pago nove. Porque tão vendendo por cinco. Eu te pago mais do que tão pagando. Então, eu recebo, proporcionalmente, no meu tempo, melhor do que antes. Por isso que, eu sempre digo, eu tenho um contrato com o banco, o meu combinado com ele é cumprir o prazo. Se eu cumprir o prazo que ele, que ele estabeleceu, que nós estabelecemos, eu vou ter o retorno que foi prometido naquele prazo de vencimento. Sempre. Diogo Gonçalves é especialista em finanças pessoais, colunista aqui do Chamada Geral, também é presidente da Itatiaia, tá com a gente toda semana, respondendo as dúvidas dos ouvintes, ensinando um pouco pra gente a cuidar melhor do dinheiro. É isso, Diogo? Isso mesmo. Pode ir lá no arroba Diogo e sua grana, você fez compromisso, hein? Não, tá feito. Então tá. Afinal de contas, meu nome é Diogo e eu falo pra sua grana. Como é que ele fala, doutor? Eu sou Diogo e falo para a sua grana. Aí! Valeu, Diogo. Valeu, obrigado.